O amor se vinga por ter a ilusão de que ele assim será capaz de esquecimento. Ao se vingar, ele se obriga a perder a esperança no amor. Assim, em uma das suas primeiras cartas, Mariana Alboforado escreve que ficaria desesperada se algo de ruim acontecesse com o amado. Diz que prefere ver o amado ficar sem punição a ser vingada. E se não puder alimentar a esperança, gostaria de perdê-la inteiramente. Declara por fim que pretende entregar o amado à vingança dos familiares. Ela procura afastar definitivamente o amor.